O Zuge, curti na praia meu, to morrendo de fome. Vamos lá comer o McDonald's lá então meu, tem umas promoção bem louca que eles fazem que eles vendem a um centavo o lanche. Vamos lá ver? Tô. Valeu, vamos lá, vamos lá comer. Ei, eles têm um McDonald's, eles têm um cento de Big Mac hoje, você ouviu? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em um cento. Traga, traga. Convidar os mendigos pra um centavo, eu pago pra eles hoje. Aqui ó, um centavo. Quarteirão, não de quarteirão. Um centavo. A gente fala que é quarter pound. É isso aí, McDonald's por um centavo, vamos comer. Eu tô ligado que você paga o maior caro o lanche do McDonald's no Brasil. Erro de gravação. Isso aí é isso aí. Eu tô ligado. Vamos lá. Hei. Elezinho com o barco a 20 de dezembro de manhã. É um centavo e a 3 dezembro de FGD-FG. E aí vai. Vamos lá para ver um centavo,